Eu sou o Vitor Narese, sou técnico mobilizador da cidade de Tremembé, interior de São Paulo. Tremembé começou, na verdade, Tremembé já tem alguns projetos que trabalham com mobilização social. E o grande desafio foi, quando chegou o PVE para a nossa cidade, foi unir essas forças. Percebemos que todas as forças eram para um bem comum, que é a educação do município. Então, o nosso desafio foi juntar tudo isso e trazer para os nossos voluntários, que já participavam dos projetos, esse novo gás que o PVE trouxe. Então, hoje a gente conseguiu unir todos os programas, os voluntários de todos os programas estão juntos, criando ações que mobilizam a leitura, que mobilizam ações do bem e educativas, criando espaços educativos na comunidade. E a ideia de vir aqui hoje é para abastecer mesmo os conceitos, trazer um novo pulso para as nossas ações e daqui em diante é só seguir para o sucesso do programa lá no nosso município.